Música Estamos de volta com o programa Consciência Humana, o programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de um mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo, mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana. O programa Consciência Humana vem debatendo e vai debater, dialogar. Nosso sentido é mesmo o do diálogo, a palavra debate nem entra aqui no seio da questão, porque entendemos que não há diferenças entre as pessoas, pode haver divergências de pensamentos. E aí cabe a liberdade de expressão, tomar de conta dessas divergências. E aqui eu gosto sempre de citar o Hegel, alguém tem uma tese, alguém tem uma antítese, e alguém, e vai surgir de tudo isso uma síntese. E nós estamos debatendo, já passamos aqui, exibimos as audiências públicas, nos últimos programas temos escutado pessoas que são favoráveis à questão da proibição dos sábados, outros que são favoráveis a sábados que sejam revitalizados, com outro sentido da aula, de uma aula mais lúdica. E hoje eu recebo o professor Aldemar Nunes, ele que tem 30 anos de Dom Barreta, professor de matemática, durante 20 anos trabalhou com o grande professor Marcílio Rangel, um expoente da educação piauiense que tem que ser respeitado, brasileira, um homem que tem que ser respeitado e reverenciado por todos, porque deu uma contribuição enorme para que as escolas de Terezina hoje tivessem um norte de competência, de capacidade, de objetividade naquilo que querem. E o professor vem para contribuir, ele vem acompanhando o programa, ficamos muito felizes quando ele se manifestou através do site da TV Assembleia, tvassembleia.org, deixou lá a sua opinião e veio de livre e espontânea vontade dar a sua contribuição. E é isso que nós queremos, estamos convidando. Você que está acompanhando o programa, você tem uma opinião, você tem um conceito, você quer participar desse diálogo, venha para o nosso programa, deixe seu recado lá no nosso site, tvassembleia.org. Professor Aldemar Nunes, um prazer estar com o senhor aqui. Professor Helio Elson, meu colega, é um prazer enorme, é uma satisfação, é uma honra, estar aqui no seu programa, agradecer o seu convite, o seu telefonema, e parabenizar pelo programa. Porque o programa, ele é interessante a partir do título Consciência Humana, que a gente chega a imaginar uma redundância, porém, já é quase uma unanimidade entre os neurocientistas, que a tentativa do ser humano de tomar só para si a capacidade da consciência e da racionalidade, tem sido um fracasso. Então, parabéns até pelo título do programa. Professor, o que motiva a sua presença aqui hoje é essa discussão que a gente teve em Teresina sobre a questão dos sábados, do excesso de carga horária, dessa questão de antecipação de conteúdo. Qual a visão que o senhor tem acerca disso? Olha, professor, eu tenho acompanhado desde o início essa questão que foi levantada inicialmente por um pai de aluno, até um juiz federal, e ganhou coro para essa discussão, né? Já tivemos uma audiência pública na Câmara Municipal, depois na Assembleia Legislativa, hoje já temos... Tem o Ministério Público também. Ministério Público também, né? Tem o Ministério Público, três audiências. Hoje, nós já temos até um indicativo de lei de autoria do deputado estadual João Matos. E a discussão vai em frente. Eu não sei bem em que ponto vai chegar, porém, eu tenho umas opiniões formadas em torno disso. E gostaria de, antes, até mesmo para facilitar a compreensão por parte aqui do nosso colega, por parte do seu telespectador, um breve histórico sobre a minha formação acadêmica profissional. Fique à vontade, professor. Eu ingressei na Universidade Federal do Piaí no início da década de 80, até porque nós só tínhamos a Universidade Federal naquela época. É a única opção. Exatamente no ano de 1981, quando existia um curso que era Licenciatura Plena em Ciências da Natureza. Você não fazia vestibular para Matemática, para Física, para Química. Você fazia vestibular para Ciências da Natureza. Depois de 60% da carga horária desse curso, você faria a opção para se habilitar como professor de Matemática no Ensino Médio, como professor de Física, de Biologia ou de Química no Ensino Médio. Porque no Ensino Fundamental, você já estaria habilitado a partir das 60% da carga horária. Ou seja, o professor formado naquela minha época, ele tinha uma visão geral das Ciências Naturais. Podia ser um professor de Biologia, ou de Física, ou de Química, ou de Matemática. Porque todo professor de Ciências Naturais, ele tem que ter em mente o seguinte aspecto. As Ciências Naturais são a Matemática, a Física, a Química e a Biologia. Sendo que a Matemática é uma Ciência Demonstrativa, enquanto que a Física, a Química e a Biologia são Ciências Experimentais. Ou seja, o referencial da veracidade dos fatos matemáticos é a demonstração. Enquanto que o referencial da veracidade dos fatos físicos, químicos e biológicos é o laboratório, é o experimento. Isso, claro. O que prevalece na Matemática é a demonstração. Podemos ter experimentos também, que prevalece nas outras Ciências Naturais. São as experiências. Embora a própria Física tenha muitas demonstrações matemáticas. Então, isso eu estou adiantando apenas para que as pessoas compreendam melhor as minhas ideias e assimile melhor a minha fala. Essa questão da aula no sábado é assim. Quando eu comecei, há 34 anos atrás, nas escolas tradicionais da capital, trabalhei em todas, todas elas. Pudesse até, citaria, né? Mas pode. Trabalhei no Colégio das Irmãs, Santa Maria Gorete, Colégio de Orcesano e Dom Barreto. Em nenhuma delas, eu trabalhei menos de 10 anos. Os grandes patrimônios da educação real e assim... Minha passagem pela escola pública, que foi na Secretaria de Educação do município, Terezinha, foi rápida. Questão de dois anos. E aí, eu lembro muito bem que quando comecei no Colégio das Irmãs, nós tínhamos aula a partir de março. Lá na minha carteira profissional, tem a data da minha admissão no Colégio das Irmãs, exatamente em março de 1986. Porque era nessa época que as aulas se iniciavam. Eu peguei esse tempo ainda, como aluno. Exatamente. Final de ano, os alunos tinham folga e tal. Dia de sábado. 30 dias de férias e julho. Isso. Então, quando o Instituto Dom Barreto criou o ensino médio, já com o professor Marcílio, começamos a aumentar essa carga horária ao longo do tempo. Até mesmo por uma questão do estilo de vida das famílias terezinenses, que foi mudando ao longo do tempo. O pai, sem muito tempo para os filhos, a escola foi querendo, aos poucos, tomar para si aquela tarefa, que ela é só dos pais, mas, de qualquer forma, era como se fosse uma exigência das famílias. E aí, o Dom Barreto se tornou um carro-chefe aqui em Teresina, porque as outras escolas procuraram acompanhar. Não só isso. Por exemplo, a primeira escola a ter ar-condicionado nas salas de aula, apesar do calor de Teresina, foi o Dom Barreto. As outras escolas, nós não tínhamos ar-condicionado. A primeira escola a ter computador foi o Instituto Dom Barreto. As outras não tinham computador, embora já existisse aí em outros centros. Então, o Dom Barreto foi pioneiro em muitas situações, inclusive no aumento da carga horária. Eu não estou querendo defender aqui a vantagem do aumento da carga horária. De forma nenhuma. Inclusive, na sala dos professores, que são os bastidores da escola, nos bastidores da escola, a gente costuma dizer assim, até o quinto ano, nós somos professores de crianças. A partir do sexto, nós somos professores de matérias. Que é exatamente aquele momento onde abre um leque de muitas matérias. A própria matemática, que a gente divide é um professor de geometria, é um professor de álgebra, aí vem um professor de química inorgânica, um professor de química orgânica, um professor de química não sei o quê, um professor de geografia física, outro de geografia humana, outro de geografia política, e por aí vai. É claro que essa divisão, ela é didática com objetivo, é como se fosse assim. Nós temos aqui vários pontos, que inclusive a gente chama mesmo de pontos, né? O aluno anota os pontos, e a intenção é que todos aqueles pontos formam a fotografia. Só que ao longo do tempo, toda a minha experiência de sala de aula me diz que nem sempre essa fotografia é vista pela maioria dos alunos. Então nós pecamos no ensino, nós pecamos na sala de aula, e resistimos muito a uma mudança. Por exemplo, tudo que se discute em relação à matemática, e a matemática infelizmente sofre muito mais preconceitos no que diz respeito à sua metodologia do que às outras matérias, eu não sei explicar direito o porquê, mas é um fato. Tudo que se diz em torno de matemática implica, né? Na metodologia do ensino da matemática. Então quando a gente se depara com essa discussão, a carga horária é muito grande. Não precisamos ter aula dia de sábados. Aos sábados. Muitas escolas do país têm um desempenho equivalente, mas não têm aula aos sábados. Tudo bem, eu respeito essas opiniões, mas a questão maior nesse aspecto não se refere até ou não a aula aos sábados. O que existe, e isso é verdade, é um excesso de carga horária. Existe um excesso de carga horária? Existe um excesso de carga horária. Eu me debato muito com isso, já tenho pago, inclusive, muito caro por conta dessas questões, que, por exemplo, nós temos, às vezes, numa série, sete aulas de matemática por semana. Aí exige do professor, no contraturno, um plantão escolar. De matemática. De matemática. Ou seja... E o sábado vai ter um reforço de matemática. E na normal, aula normal, de todas as matérias, né? Ou seja, este aumento de carga horária, para mim, é muito claro, contribui apenas para a banalização das aulas. Professor, eu vou fazer aqui a mesma pergunta que eu fiz semana passada para o professor Robert Valde, geografia e no seno morão de biologia. O senhor está batendo na tecla de que nós temos uma, às vezes, uma péssima qualidade da aula, o que obriga a ter uma grande quantidade de aula. É isso que está falando? É verdade. É exatamente nesse ponto. porque, colega Elieus, você pode raciocinar da seguinte forma. Uma criança, ou um adolescente, vamos supor, um adolescente, lá do ensino médio, que se senta, e isso não é só no domarrete que eu estou falando, ele se senta, digamos, às 13 horas e 20 minutos, haja aula, dois recreios e só às 21 horas ele vai sair daquela sala de aula. Os últimos horários, quando são aulas de física, de matemática, de química, que, por natureza, já exige mais do alunado, exige mais no sentido da concentração, exato, não no valor, não na importância, mesmo essas matérias, o aluno está cansado, o aproveitamento é pouco. Então, Aldemar, dê uma solução para esse problema. Olha, tem que discutir a programação, e essa discussão tem que focar o seguinte aspecto, toda programação deve ser priorizada, os conceitos de qualquer programação têm que ser priorizados. eu vou citar aqui alguns exemplos matemáticos, mas que você mesmo não sendo da área vai entender perfeitamente. quando o pessoal de uma determinada área se senta para elaborar uma programação, estabelece os conceitos fundamentais. como é que eu sei, vamos supor, na matemática, qual é o conceito fundamental, como detectar que aquilo é fundamental. O conceito é fundamental quando ele tem conexão com outros conceitos, quando ele tem conexão com outras disciplinas, quando ele é abrangente. Se o aluno não aprender aquele conceito, ele não vai aprender uma série de outras coisas que ele depois. Inclusive outras matérias. Inclusive outras matérias. Inclusive outras matérias. Física, química, tudo, a matemática está lá dentro. Vamos citar aqui um exemplo prático. No estudo da trigonometria, que infelizmente, devido à metodologia do ensino, as pessoas que não são da área nem sabem o significado da trigonometria. Nem conhecem as aplicações, mesmo as mais simples, mesmo as mais práticas. Mas existem, existe na trigonometria um instrumento visual chamado de cicotrigonométrico que tudo que tem no livro de trigonometria está embutido naquele instrumento. Ou seja, o cicotrigonométrico para a trigonometria é tão fundamental quanto é, digamos, a tabela periódica para a química, para toda a química. A leitura correta de uma tabela periódica ela enfoca os fatos, ou seja, ela localiza cada elemento químico com base nas suas propriedades físicas e químicas e vai além disso e vai além disso ainda prever locais adequados para possíveis elementos que possam surgir. Hoje já se sabe que não surge mais, mas porém já existe lá essa previsão, essa projeção, né? Professor... O cicotrigonométrico tem também a mesma função, mesmo que a trigonometria se expanda, lá tem espaço, nesse instrumento tem espaço. Então, aí o exemplo de um conceito fundamental. Nós vamos ter que ir para um rápido intervalo. Quando a gente voltar do próximo intervalo, o senhor colocou aqui situações da aula, situações que o senhor entende que devem ser priorizadas pelo professor para que a coisa possa ter uma qualidade e quem sabe diminuir a quantidade. E de repente seduzir o aluno para um estudo maior. Isso. E no próximo bloco eu vou iniciar justamente com essa pergunta para o senhor. Se o problema está na qualidade que vai obrigar uma quantidade, o sábado pode ser revisto ou não? Já, já, o professor Aldemar Nunes responde essa pergunta aqui no programa Consciência Humana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Estamos de volta com o programa Consciência Humana professor Aldemar Nunes, professor de matemática, 36 anos de carreira, 20 anos ao lado do professor Marcílio Arangel do Dom Barreto, 30 anos de Dom Barreto, trabalhando no Colégio das Irmãs, de Orcesano, Santa Maria Gorete, ou seja, patrimônios da educação, do Piauí que tem que ser respeitado. Escolas centenárias, escolas que têm uma vanguarda muito grande na nossa cidade. Professor, diante daquilo que o senhor colocou no primeiro bloco, esse excesso de carga horária, ele não nos leva a uma obrigatoriedade exagerada do sábado? Esse sábado poderia ser revitalizado? Eu nem digo tirado, mas revitalizado? Bom, professor, eu acredito que uma carga horária, toda a programação, seja do ensino fundamental, seja do ensino médio, em cada série, em cada ano, você pode reelaborar a programação de tal maneira que durante a semana você tenha tempo suficiente, com poucas aulas, para evitar a banalização e cumprir toda a programação. O sábado é importante? É. Pode não ser até para as aulas formais, mas ele é importante, eu acredito que sim. Aí, eu justifico dizendo o seguinte, o professor precisa ter um espaço, ele precisa ter tempo de convivência com o aluno. Vamos supor, eu, você, ou outro adulto, já velho, vacinado, cabelo branco, vai fazer uma pós-graduação. É essencial, é imprescindível um orientador. Do contrário, você não vai desenvolver seu trabalho, do contrário, você não vai enfrentar uma banca examinadora numa condição de aprovação. Por que que um aluno de ensino médio não precisa de orientação nenhuma? Então, é preciso que o próprio ensino médio seja revisto, eu não concordo com esse formato do ensino médio. O senhor não acha que nós estamos tendo no fundamental uma antecipação desse ensino médio, não? Alguns conceitos, sim, alguns conceitos. E de forma totalmente desnecessária. Por que que o nome é ensino fundamental? O nome é ensino fundamental porque é lá que o aluno precisa aprender os fundamentos. E quais são os fundamentos? aprender a ler, produzir texto, é ter um bom nível de leitura, aprender a interpretar, a fazer a leitura das situações matemáticas e antecipar, que é obrigatório, alguns conceitos das ciências naturais, da biologia, da química, numa espécie de preparação para o ensino médio. Isso numa perspectiva, professor, de um ensino que vai, de fato, gerar uma obrigação de competição, de aprovação, do aluno ter uma competência muito grande no sentido daquilo que ele é como estudante para fins de resultado. Nesse sentido, por exemplo, não daria para abrir um espaço maior para a filosofia, para a sociologia, para a educação física, para a arte, que hoje estão exprimidas dentro de um excesso dessas outras disciplinas? Acho sim. Inclusive, eu vou mais além disso aí. Se coloca no nosso sistema, todas as disciplinas numa vala comum. Os mesmos 50 minutos que você dispõe como professor de filosofia, o professor de matemática chega com o mesmo tempo, a mesma disposição dos alunos, as mesmas regras, os alunos todos sentados, enfileirados, e as disciplinas, elas não podem ser ensinadas da mesma forma, nas mesmas condições. Elas têm contexto diferente. Porque elas têm características intrínsecas. Exatamente. Por exemplo, os arfiteatros, que no Brasil a UNB é pioneira, ela é muito boa, um arfiteatro, mas para quê? Para a filosofia, para a discussão de filosofia, de história, de geografia humana. De teorias. De teorias. Poderia até ser uma teoria matemática. Exatamente. Poderia. Até uma discussão num nível mais elevado. Não a resolução, mas a discussão da teoria. Então, se coloca tudo na mesma vala. Quando na realidade, eu acho que tudo isso deveria ser mudado. É claro que aí é uma estrutura muito grande para ser quebrada, mas facilita. a vida dos gestores, etc. Porque está todo mundo alinhadozinho, né? É mais fácil de comandar, né? É mais fácil de comandar, né? Dá menos trabalho, vamos dizer assim, né? Para os jeitores, para os professores, para nós todos envolvidos nessa questão. Professor Aldemar, eu queria agradecer a oportunidade de conversar com o senhor. Durante esse ano, nós vamos trabalhar muito esse conteúdo. Fica o convite para que o senhor volte, para que o senhor participe de, não só de um, mais de vários programas de consciência humana, que o senhor traga toda a sua experiência, que o senhor compartilhe com a gente, para que a gente possa engrandecer esse diálogo importante que a sociedade está vendo. Para encerrar dentro da sua participação, é uma pergunta bem simples. Independente de posição, de ser a favor ou não, um sábado, um domingo, um cargar, isso ou aquilo, a discussão é importante para o senhor? A discussão é importante para mim. Não, como eu já falei, não especificamente em ter ou não aula no sábado, mas o fato de ter ou não aula no sábado, mexe com outras questões muito mais importantes, ao meu ver. Aí, se pega um gancho nessa discussão para ver se a gente modifica toda essa estrutura, toda essa programação, todo esse excesso de carga horária para aquilo que é essencial, aquilo que é fundamental. Uma aula que eu comparo muitas vezes com um avião, vamos supor, você está olhando um avião, uma pista, aterrissado, taxiando, é um negócio feio, anda se arrastando que nem uma tartaruga e tal, a partir do momento que ele decola, ele passa a ser bonito, é uma coisa fascinante. É claro que uma hora ele vai aterrissar por bem ou por mal. A aula de matemática é inicialmente como se fosse o avião taxiando, ou seja, nós estamos no fato, mas, aquela aula tem que atingir, ela tem que decolar, você tem que sair daquele contexto e voar. É do fato ao ficto, é do real à ficção. A matemática é muito criticada por conta disso, das abstrações, isso não serve para nada, não adianta aprender esse conceito que eu não vou usar na minha vida prática, etc, etc. Mas isso aí é outra questão que se a gente pudesse ter a oportunidade para discutir com mais detalhes. O equívoco que nós cometemos hoje no programa passado foi discutido, o professor David Magalhães inclusive citou esse exemplo, nós não precisamos ter utilidade, o conhecimento ele se faz por si só. Essa alegoria que o senhor falou do avião, da matemática, ela serve para a filosofia, para o português, é para o conhecimento. Principalmente para o português. O conhecimento ele não tem que ter barreiras nem limites, a gente vai aprendendo e com o tempo a gente vai sabendo por que a gente vai aprendendo. O importante é a gente seduzir o aluno para estudar, para estudar. Acho que esse é o ponto importante. Professor, muito obrigado pela sua participação no programa. Eu aqui agradeço a oportunidade, estarei sempre à disposição. Valeu. Professor Aldemar Nunes, professor do Colégio Dom Barreto, contribuindo com a gente aqui no programa Consciência Humana. Bom, desde esse debate eu recebo também o José Augusto Ribeiro, ele que é vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia e vem ajudar a gente nessa discussão mesmo sobre a questão da carga horária excessiva. O professor Aldemar Nunes, José Augusto, falou agora há pouco, ele até, eu compreendo que ele não se posicionou diretamente com relação à obrigatoriedade ou não do sábado, mas ele colocou a necessidade de estabelecer melhor os conceitos, como as disciplinas serão trabalhadas para que de repente você diminua uma carga horária e ele reconheceu que nós temos um excesso de carga horária. Você como psicólogo atuante que atende, que está ali clinicando, que está fazendo todo aquele processo de receber o aluno, como é que você compreende toda essa discussão que a gente está vendo na cidade de Teresina? Bom, primeiramente agradecer o convite, agradecer a oportunidade de estar falando sobre um assunto que está tão em pauta, o Conselho de Psicologia vem participando enquanto audiências em Ministério Público, tentando articular também com a Associação Brasileira da Psicologia Escolar para trabalhar essa relação. O primeiro ponto é, de fato, o Piauí é o estado que tem uma carga horária excessiva em relação aos outros estados do Brasil. Isso é fato? Isso é um fato. Isso é concreto. Se você for fazer uma pequena pesquisa, você vai perceber que existem outros estados em que não tem a mesma carga horária que tem o estado do Piauí em termos de escola. O que essa carga horária excessiva gera de forma concreta na relação família, estudante, escola? Quando a gente parte desse princípio da relação, acaba que ela vai exaurindo um pouco essa relação. Por quê? Você não tem mais tempo. E aí, quando você começa do ensino fundamental a ter um ritmo de não poder se relacionar mais, de não ter mais o contato em casa, veja, seu pai já trabalha muito, sua mãe também, você já fica o tempo todo em casa. Eu tenho pacientes, por exemplo, que a relação dele é com o taxista que vai pegar ele na escola. A relação mais próxima? A relação mais próxima dele é com o taxista. É o taxista que dá os conselhos de vida dele. Ele passa 30, 40 minutos com o taxista dentro do carro quando sai no horário de pico, de 6, 7, 8 horas da noite quando sai de determinada escola aqui da capital para ir para casa. Os pais não têm condições de pegá-lo e aí ele vai conversando com o taxista sobre os assuntos da vida dele para você ver o que é esse afastamento dessa relação familiar. Então, assim, essa carga horária excessiva ela traz várias sequelas. A primeira, um afastamento, um isolamento, aquela obrigação que a gente tem no estudante piauiense de ter que estudar, de ter que dar o melhor. Tradicionalmente, o ensino do Piauí é um ensino visto como de qualidade e a gente cobra muito dos nossos estudantes que seja assim. Você tem essa cobrança exacerbada, então, o cara é treinado para estudar, o indivíduo é treinado para estudar, entra na faculdade, é treinado para ser o melhor da faculdade ou então ele tem que ter um bom concurso público ou ele tem que colocar a empresa dele. A realidade básica do Piauí é essa. Quando você usa a expressão, José Augusto, treinado, ela é forte. Sim, bem forte. E, por exemplo, no processo da educação, você falar treinar é forte, é quase como adestrar o indivíduo. Veja que antes de, vamos lá, 98 anos, 2000, a gente tinha um movimento aqui no Piauí chamado Turmas Especiais. Eu, no ensino médio, eu cheguei a pegar esse movimento, ou seja, nós éramos separados e segregados dos determinados alunos ditos melhores de algumas escolas aqui do Piauí e esses alunos eram treinados para fazer Medicina e Direito. Ou seja, hoje mudou um pouco, hoje tem a Engenharia também. Medicina, Direito e Engenharia. São cursos antigos, mas são cursos que ainda tem uma maior propagação entre os estudantes. Por quê? Porque as famílias de tradição preferem que as pessoas façam determinados cursos. Se você for chegar, for dizer que vai fazer música, por exemplo, que vai viver de música, ou que quer ser jornalista, ou que quer ser psicólogo, ou que quer fazer qualquer outra coisa que fuja desse padrão, determinadas famílias têm essa resistência. Você tem que ser preparado para aquela determinada coisa e isso causa um sofrimento psíquico absurdo nos jovens. José Augusto, eu fico pensando o seguinte, nós somos seres que precisamos nos socializar, nos relacionar uns com os outros. Se eu tenho um jovem, uma criança e um jovem, que ele é, de uma forma excessiva, forçado, numa relação de resultado, numa relação predominantemente escolar, e ele vai perdendo essa relação dentro de casa, ele vai tendo relações esporádicas dentro da escola, onde a escola muitas vezes vira o padrão principal de relacionamento dele, mas termina sendo superficial, porque cada um vai para a sua casa depois. Quando chegam as férias, cada um vai para o seu lugar. Eu fico imaginando aquele indivíduo que, aquele aluno que volta para casa depois de oito meses de estudo, que passou direto, que não passou, vai ter quase dez meses de estudo, e ele volta para casa tendo que se relacionar com o coleguinha da rua dele, do bairro dele, do condomínio dele. Ele não sabe mais se relacionar com aquela pessoa, porque ele vai perder o contato direto. É verdade. Como é que ele vai recuperar essa relação primária dele? E aí, a gente entra exatamente no campo da carga horária excessiva. Como recuperar se você não tem tempo de recuperar? Vai ter que construir. Quando você chega para construir determinada coisa, de repente você tem um mês de férias, porque você ficou ou de recuperação ou as suas aulas prolongaram mais. Às vezes você é aluno da rede pública, a rede pública estava de greve, e aí você ficou até um determinado momento ali. Aí tem um colega que está de férias e o outro está estudando. Aí o outro está estudando, o outro está de férias, um está na pública, o outro está na particular. Enfim, isso acontece muito na universidade também, que são demandas diferentes, são horários diferentes. E aí, quando você vai construir essa relação social, ela fica prejudicada. Ou seja, a gente sobrecarrega os nossos estudantes, nossos estudantes são bons, são muito bons, mas a gente sobrecarrega os nossos estudantes, porque ao sermos cobrados pelo nosso nível social, a gente tem apenas o nosso nível intelectual ativo. A inteligência racional está bem socializada ali, bem formada, você sabe o que você tem que fazer, o que você tem que estudar, o que você tem que promover, mas a inteligência emocional está prejudicada. E muitas vezes acontece isso, você passa o ensino fundamental, o ensino médio, como eu já falei, nesse treinamento para entrar na universidade, para passar por toda aquela peneira, aquele desafio, quando você entra na universidade e vem um choque. Agora você precisa se relacionar com as pessoas, você precisa conversar sobre algumas coisas, você precisa falar em público, apresentar um TCC, coisa que você nunca fez no ensino médio. Eu tenho pacientes que têm pavor de monografia, que têm pavor de falar em público, porque nunca foi necessário que eles fizessem isso no ensino médio ou no ensino fundamental. O que me chama a atenção nisso tudo, você agora colocou a questão do TCC, da orientação, é que isso, desde o começo, a questão da autonomia do estudo do aluno. O aluno, ele precisa do professor, mas a gente sabe que muitas vezes alguns alunos só conseguem estudar determinada disciplina se ele tiver reforço, porque ele não sabe estudar a disciplina. Não é que ele não saiba a disciplina, ele não sabe estudar aquela disciplina. Ele não sabe pegar o livro e começar a estudá-la. Por isso que alguns pais equivocadamente e erradamente dizem assim, ah, você ficou em história, filosofia, é disciplina decorativa. Tem nada de decorativa, acabou. Esse tempo aí, quem, quem matou quem, quando, onde, porque isso já passou, isso é coisa do passado. A educação hoje da história, da filosofia, da sociologia, tem muito mais contexto, tem muito mais texto, intertexto, é muito complexo o entendimento para você simplesmente falar assim, você ficou em filosofia, história, isso não pode. Como se fosse tão simples assim a percepção, a subjetividade humana. é muito... Veja, por exemplo, acredito que a última temática do Enem, as duas últimas, houve uma, não sei se é a penúltima, que foi sobre publicidade infantil. Está com três anos, é. Está com três anos, como que você ia atingir o público infantil através da publicidade, e aí eu tinha pacientes que me perguntavam, Augusto, eu não tenho tempo de assistir televisão, eu não conheço as propagandas. E essa publicidade é muitas vezes quando a criança está só em casa. Isso, eu não conheço as propagandas, então assim, como é que eu vou saber qual a publicidade que vai atingir um público se eu, a publicidade que me atinge é uma videoaula, é o tempo que eu estou perdendo estudando, é a aula que eu estou indo todo final de semana, então eu não tenho tempo para sentar, para analisar esse processo. Então eu não tinha argumento. José Augusto, partindo do princípio do que você falou, que nós temos sim um excesso de carga horária, ele tem lá, durante 17, 18 anos, 20 anos, uma vida na escola. Quando ele chega na universidade, isso pode afetá-lo psiquicamente, ou seja, poderá haver um esgotamento, um bloqueio daquele aluno dentro da universidade por conta da vida escolar? Afeta. Por que que afeta? Porque você vem num processo ensino médio, ensino fundamental corrido, puxado, e ao terminar essa maratona, por exemplo, o resultado do Enem está próximo de sair agora, nesse início de ano sempre sai, quando sai é como se fosse aquele alívio. Para quem passa? Para quem passa. Aliás, para quem consegue atingir seu objetivo. Para quem consegue atingir seu objetivo, para quem consegue escolher o custo de sua preferência. Para quem não consegue atingir o objetivo, já vem aquele esgotamento, vai começar tudo de novo. E aí vem aquele ciclo, você já estava esgotado no final do ano, e a gente também tem muitos jovens nessa realidade. E aí, como encarar mais um ano, onde você vai ter que estudar novamente aqueles mesmos conteúdos, porque não é colocado, como o professor falou anteriormente, de uma maneira didática, de uma maneira diferente. Os professores têm o mesmo tempo, a mesma didática, a mesma situação, e o assunto provavelmente vai ser o mesmo, o livro provavelmente vai ser o mesmo. Ou seja, até as respostas a pessoa já vai saber quais são. É, eu continuo ainda, Augusto, ainda na tese de que há um descompasso, uma contradição muito grande, há um exagero para esse lado racional que você citou muito bem agora há pouco, e há ainda uma defasagem muito grande para o lado emocional, o lado subjetivo. Às vezes, até parece que você pensar com emoção faz mal. Ah, fulano ali, ele é muito emotivo, ou fulano é muito, ele tomou a decisão baseada em emoção. É como se fosse um crime levar a emoção para uma decisão, como se só a racionalidade pudesse tomar a decisão correta. Como se a racionalidade, ela desativasse a emocionalidade. Exatamente. Há muitas escolas, e às vezes, muitos educadores aqui não generalizando, mas às vezes, puxam muito e pegam muito por esse lado, mas o que acontece? O emocional não é controlável. E a afetividade é muito importante A afetividade é importante nesse processo, ou seja, se você chegar, por mais que você chegue preparado para uma determinada prova, um determinado concurso, uma determinada atividade, se o seu emocional não tiver legal, você trava sim, não tem como, porque naquela hora, todo o seu conteúdo está ali, mas o seu emocional não deixa acessar aquele conteúdo. E nós falamos muito aqui de estudantes, de escola, os pais desses estudantes também estão esgotados, também tem uma carga de trabalho, tem uma correria de vida muito grande, ou seja, a gente está discutindo um assunto que parece que ele só se refere ao estudo, à escola, mas toda a sociedade está correndo, toda a sociedade está sendo exigida, todo mundo sofre pressão. Sim, sofre com certeza. E aí vem um outro ponto que a gente precisa discutir que é a questão da inclusão, que foi a outra temática que foi trabalhada no Enem, acho que foi agora essa última. Foi a inclusão. A inclusão das pessoas deficientes auditivos. ou seja, essa questão da excessividade, será que está sendo levada em conta? Será que as pessoas que têm deficiência estão sendo ouvidas nesse sentido? Até que ponto essas pessoas estão com essa excessividade de cargo horário? Será que isso afeta igual a todos os alunos? Será que a gente usa o princípio da igualdade ou da equidade na educação? Bom, eu comecei um pouco aqui com o José Ribeiro, que é vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia, faça os votos de que todos os conselhos, Psicologia, Psicopedagogia, Psiquiatria, façam como a OAB, se tornem instituições fortes e capazes de interferir e opinar na sociedade. Porque eu acho que num momento como esse, que se discute carga horária excessiva, que se discute a vida mental do aluno, você não escutar o psicólogo que se preparou para isso, é quase que um crime a intelectualidade e ao bom senso. Augusto, muito obrigado. A gente agradece o espaço e reforçar mais uma vez o compromisso social do Conselho de Psicologia e dizer que o compromisso assumido durante as audiências e assumido também perante o Ministério Público, que o Conselho de Psicologia junto com a Associação Brasileira de Psicologia na Educação está trabalhando em relação a levantamento do impacto dessa carga horária nos estudantes do Piauí para que a gente possa reforçar os argumentos para as próximas audiências, para as próximas discussões que virão. Porque a gente sabe que ainda vai ser um processo bem mastigado, bem discutido, bem argumentado. Sendo 2018, vai pegar a força. 2018 vai ser bem animado nesse sentido. Eu espero e faço através de você o convite a todos do Conselho Regional de Psicologia que tenham dados, que tenham pesquisas, que venham apresentar essas pesquisas aqui para ajudar a sociedade a pensar melhor. Com certeza. Muito obrigado. Obrigado a você pelo convite. O mundo está cada vez mais dinâmico. E para ficar bem informado, acesse www.tvassemblea.org Conteúdo na velocidade que você precisa. E mais, você pode assistir a TV Assembleia ao vivo onde você estiver. curta também a nossa fanpage tvalep.oficial e o nosso canal no YouTube Legislativo Pi. tvassemblea.org é o que liga. Bom, nesse momento eu converso para encerrar o nosso programa dessa semana com o professor Jardel Carvalho. Jardel é professor da Universidade Estadual do Piauí. Já foi também professor escolar. O Jardel é filósofo e historiador. E ele vai nos ajudar a tentar compreender mais ainda. Reiteramos, para você que está acompanhando o programa Consciência Humana toda semana, nós estamos discutindo a questão de vários conteúdos que se referem à vida escolar. e vamos discutir esse assunto durante todo esse ano de 2018 enquanto o indicativo de lei do deputado João Márcio estiver tramitando na Assembleia Legislativa. Nós tivemos três audiências públicas em 2017, a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa e o Ministério Público. Nós temos grupos de paz que são favoráveis à obrigatoriedade da aula aos sábados e, em algumas situações, até no domingo. E nós temos outro grupo de paz que são contrários a essa obrigatoriedade da aula aos sábados de semana, compreendem que há um excesso e que deve haver aí um tempo maior para a família. E estamos aqui democraticamente para debater, para dialogar, para tentar compreender esse assunto, escutando as mais variadas vozes que a nossa sociedade produziu ao longo do tempo através dos estudos. Nesse momento com o professor Jardel Carvalho que é filósofo. Professor, como é que você compreende a educação brasileira de uma forma geral piauiense que se coloca como uma educação que busca se destacar dentro do Brasil, mas dentro de um modelo que é bem específico? Bem, Elio Alisson, em primeiro lugar eu queria agradecer o seu convite. E, veja bem, em relação à educação que eu tenho alguns pensamentos que eu posso colocar, começa pelo seguinte ponto, existe excessos, já dizia o velho Aristóteles que tudo em excesso é vício, quer dizer, não é que nós não precisemos da educação formal, nós precisamos da educação formal, das escolas, eu passei para a educação formal e graças a isso minha vida hoje é melhor, mas, tudo em excesso é vício, então, o que ocorre no Brasil, quer dizer, é um excesso voltado para o tecnicismo, um excesso voltado para uma competição desenfreada, um capitalismo de competição, que acaba fazendo com que muitas vezes, sem se aperceber, nós acabemos por violentar nossos jovens e crianças, quer dizer, nós temos uma competição entre escolas, uma competição terrível entre os jovens e isso acaba gerando uma dinâmica violenta, né, mesmo, você coloca uma competição violenta e essa competição violenta, ela termina transitando pela sociedade como algo natural, isso, exatamente, esse aqui é o problema, natural, se torna senso comum, exatamente, e quando alguém fala contra, isso, você está afetando ali o modelo que está colocado, que ninguém pode dizer nada, isso, que está posto, que deve ser aceito, e aí, aliás, nessa questão da educação formal, aí, do excesso que eu venho apontando, o que está em jogo é um elemento interessante, o que está em jogo é educação para o mercado versus educação para formar um cidadão, nem sempre a educação voltada para o mercado ela está preocupada em formar um cidadão. Não é possível o equilíbrio, professor? É, no equilíbrio seria possível. Até porque, por exemplo, essa educação voltada para o mercado seria educação voltada para o profissional, e nós precisamos do profissional, não temos como abrir mão disso, do bom engenheiro, do bom médico, do bom advogado, do bom professor, né, do, uma série de coisas. Mas ao mesmo tempo você precisa de um outro lado, que é esse ser humano que vai interagir nas suas relações interpessoais com várias nuances diferentes. Sim, sim, veja bem, o meio termo seria o ideal, né, o problema é que a competição é tão desenfreada pelo tecnicismo, por resultados imediatos, né, que esse meio termo acaba ficando de lado. E aí, dentro dessa questão da educação para o mercado, educação para formar um cidadão, você tem aí algumas, algumas, algumas mentiras. Por exemplo, de que você potencializar o tecnicismo, quer dizer, a carga horária, isso seria formar um cidadão. Isso é mentira. Nós temos inúmeros sujeitos aí que estudaram em boas escolas, que tiveram uma carga horária excessiva de estudo, mas são péssimos cidadãos. Professor, eu sou, como filósofo, me chama a atenção, me chamou muita atenção nessa discussão. Eu tenho, eu participei dela e participo dela ativamente como professor, né, fora da televisão, eu sou um professor comum, normal, aqui eu estou, eu sou um mediador. O que me chamou muita atenção é o discurso de que nós temos o direito de fazer escolhas, nós somos livres. Que a liberdade de cada pai de escolher o colégio que o filho vai estudar poderia fazer com que o pai tirasse o filho de uma escola A para uma escola B, já que ele não estava satisfeito. O que me chama atenção dentro desse conceito de mercado que o senhor fala é que tem um sentimento chamado sentimento de pertencimento. Uma criança cresce dentro de uma escola, ela tem um sentimento de pertencimento, ela tem um amigo dela, ela tem um professor dela, ela tem todo um ambiente escolar, então para um pai não é tão simples assim modificar uma criança de um colégio para o outro. Todo pai sabe que quando ele foi modificar o filho de uma escola para outra, a resistência do filho sempre foi muito grande. Porque às vezes o filho quando estava na eminência de ser reprovado, o maior medo não era nem da reprovação, mas o sentimento de abandono que ele sentiria por não estar mais incluído naquele grupo de amigos. Era quando ele passava para a série seguinte, em que ele era colocado numa série em que ele não tinha amigo nenhum e ele tinha que começar tudo de novo. Ou seja, muita gente defende que se você não está satisfeito mude seu filho de escola. Você acha que é por aí a discussão? Ou seja, se não está satisfeito mude ou é preciso repensar de fato o processo de ensino-aprendizagem? Essa pergunta é importante, Alias, porque assim, esse discurso de que se você não está satisfeito mude, isso mascara o problema, porque isso é um problema público. Nós temos um problema público. Mesmo a educação sendo privada, nós temos o problema que é público. Até porque toda escola é concessão pública. Exatamente. E nós estamos, a questão é, nós estamos voltados para formar um cidadão ou não? Então, esse discurso de que, não, mas se você não está satisfeito, tire seu filho da escola. Olha, nós temos um problema público que precisa ser resolvido. Quer dizer, nós temos inúmeras gerações, crianças e jovens, que estão sendo abarrotados com excesso de carga horária e muitas vezes em carga horária as técnicas, disciplinas mais técnicas. Entendeu? Não estou, veja bem, eu não estou dizendo que não é importante disciplinas técnicas. É importante. Temática, física, são importantes. Não estou falando que não é. Agora, a questão é que tipo de homem nós estamos querendo. Que tipo de ser humano nós estamos querendo. Veja bem, não é incongruente eu posso ter uma sociedade altamente técnica, altamente desenvolvida tecnologicamente, cientificamente, mais de cidadãos pobres de valores morais. Quer dizer, pobres moralmente. Eu posso ter tranquilamente. E o engraçado é que essa mesma sociedade que cobra tudo esse técnico, esse tecnológico, ela exige também uma moralidade até com uma evolução já que nossa sociedade passa por um questionamento moral muito forte hoje em dia. Exatamente. E aí entra um ponto interessante. Um dos grandes problemas da educação de hoje, já que nós queremos formar um cidadão diferente, um homem diferente, é como trabalhar os afetos. Como trabalhar a efetividade. E, infelizmente, como a educação contemporânea, grande parte dela, não toda, está voltada para o tecnicismo, os meninos têm que apresentar resultados. Quer dizer, o bom aluno é o aluno que consegue resolver todos os cálculos, que consegue tirar 10 nas provas e ter bons resultados nesse sentido. e aí você tem um sujeito altamente desenvolvido tecnicamente, mas que não consegue se tocar quando ele passa em frente ao mendigo, quando ele vê a violência, ele não consegue ter o mínimo de sentimento, o mínimo de afetividade em relação ao outro, porque isso não foi trabalhado. Sabe o que me chama a atenção, você tocou num ponto agora importante? Eu acho engraçado o seguinte, se você pegar todas as escolas de uma forma geral, lá na base do quinto ano, lá na basezinha, aí você passa pelo quinto, sexto ano, você tem sete, oito turmas de sexto ano. Aí você chega no oitavo ano, você tem quatro turmas, você chega no nono ano, tem quatro turmas, o primeiro ano já passa para três, ou então quatro pequenas, o segundo ano passa a ter três, e quando vai passar para o terceiro ano já tem um afunilamento, termina tendo duas ou algumas escolas, até com uma turma só, por quê? Porque com uma turma só selecionada é mais fácil eu ter o resultado do mercado que seja de ponta. Ah, minha escola é muito boa, olha a pontuação que eu fiz no ranking do Enem, olha a quantidade de alunos que passaram, só que todos que foram excluídos ao longo do processo são esquecidos. Tinha sete, oito turmas de sexto ano, terminou bem pouquinho, e aqueles que não conseguiram acompanhar, não acompanharam por quê? Porque a escola não conseguiu levá-los até o fim. E em cima disso, acarreta outro problema, porque aqueles que não conseguiram acessar os postos abejados, muitas vezes o sistema coloca a culpa neles próprios. Quer dizer, ah, não presta, não quis estudar. A culpa é dele, porque ele não quis, porque ele é incompetente, e não é isso. E não é isso. E aí, a grande questão que nós temos que pensar hoje, já que nós temos um problema público aí, é que cidadão nós queremos. O negócio é tão sério, Jardel, que chega a se falar assim, não quis estudar, virou professor. professor. Isso aí, isso aí é uma piada, né? Mas é uma piada que está lá, ela existe. E assim, o modelo civilizatório que nós estamos construindo, infelizmente, ele é tenebroso. Você é pessimista? Porque, em parte, eu sou, sabe? Em parte, eu tenho um pessimismo, talvez oriundo de alguns autores que eu tenho lido há algum tempo, de que o sistema, ele vai amarrando, as pessoas, vai amarrando, mas nós não podemos ficar apenas no pessimismo, nós temos que acreditar em mudanças, né? Essa iniciativa aqui no Piauí, já de ter uma discussão acerca desse problema público, isso é importante. Jardel, você está fazendo o seu doutorado no Rio Grande do Sul, você está lá agora, então você está tendo uma vivência no Rio Grande do Sul. Essa discussão, se você fizer uma comparação aqui, da vivência que você está tendo lá, você é do Piauí, está lá agora, como é que você interpretaria isso? Assim, como a minha vivência é bem acadêmica lá no Rio Grande do Sul, o que eu posso dizer em relação ao ensino superior, você tem já um modelo um pouco mais light, o professor não fica muito no seu pé, não tem aquela pressão em cima de você, pelo menos no âmbito da pós-graduação, de ficar pressionando, você produz mais à vontade, já tem uma dicotomia um pouco diferente do ensino mais básico, do ensino médio, pelo menos o que eu posso observar, mas seria essa a resposta. Bom, eu queria agradecer ao Jardel Carvalho, filósofo, que também contribui com essa discussão sobre a questão da escola em si, nós do Programa Consciência Humana e a gente sempre aqui, gente, nós temos 10 anos e meio de Programa Consciência Humana, desde o dia 30 de julho de 2007. Alguns anos atrás, a gente conversava com o doutor Luiz Barco, uns 10 anos atrás, nós já discutimos isso, nós já discutimos o papel da escola, há 8 anos atrás, o Jardel participou de uma discussão sobre escola, o papel da escola, o papel da leitura, não é de hoje que a gente vem discutindo isso, porque esse é um tema, na verdade, que ele nunca vai se esgotar, ele sempre vai suscitar outros elementos, outras reflexões, e a gente tem que aprender a entender que ele existe. Então, Jardel, eu acho que você contribui com a gente e deixe para que você possa ter suas considerações acerca da temática e da importância dela para a sociedade. O que eu posso apontar aqui como conclusão, é mais ou menos, eu gosto muito de um alvo de um filósofo alemão chamado Hans-Georg Gadamer, o conceito dele de experiência, o que ele diz mais ou menos? Experiência é diferente de experimento, se eu boto uma água para ferver, ela ferve a 100 Celsius, então, toda a água vai ferver, isso se repete, e o que vai dizer o Gadamer, isso é diferente de experiência, porque a experiência é o que te marca, é o que te toca, é o que é único, e aí, veja bem, quando nós privamos os jovens e as crianças das experiências com a família, das experiências com os colegas, das experiências na rua, brincando, você está empobrecendo essa pessoa, porque, veja bem, já dizia o Veronique, a vida é uma escola, nós muitas vezes acreditamos que nós só aprendemos na escola formal, e não, a vida ensina, jogar bola na rua ensina, brincar com os colegas ensina, então, a vida é uma escola, e aí, quando a escola sobrecarrega os alunos com excesso de conteúdo formal, que não dá tempo do filho brincar com o pai em uma praia, dele ir com o pai em um sítio, dele brincar na rua com o coleguinha, você está privando ele de amadurecer, quer dizer, é isso que o Galo me fala, a experiência dele desabrochar, eu acho que isso, isso é muito sério, é porque você tem muitas vezes um sujeito capacitado tecnicamente, mas que não consegue ter o mínimo de vivência com o outro, porque ele foi privado disso quando criança. Adel, com essa tua última resposta, não preciso mais nem falar nada, entendeu? Você disse tudo agora, acho que você resumiu de uma forma peculiar e perfeito, eu espero que você que assiste o nosso programa entenda o seguinte, aquilo que eu sempre falei aqui, nós não somos donos da verdade absoluta, Schopenhauer gostava de falar que cada um tem uma representação de mundo, tem uma representação do meu mundo, e é nessa, no diálogo das representações de mundo, de verdade, de experiências, como citou, já deu agora, diferente de experimento, que a gente vai enriquecendo um ser humano, então eu espero que as pessoas se atentem para o seguinte, quando alguém fala uma coisa que não é aquilo que você acha que é verdade, não significa que a pessoa é teu inimigo, significa apenas que a pessoa pensa diferente, se coloca no lugar dele, pergunte por quê, entenda que as divergências são normais, que os conflitos de ideias são normais, e que eles fazem bem para a sociedade, isso é democracia, aprender a escutar, aprender a entender o outro, a nossa sociedade não tem que evoluir muito com relação a isso, porque nós estamos condenando pessoas porque pensam, porque querem pensar, porque refletem, porque tem liberdade de expressão, porque exercem essa liberdade de expressão, eu agradeço muito a TV Assembleia, que é uma TV pública, a TV pública, TV Assembleia, uma TV que tem aqui o Parlamento Estadual do Piauí, e que em 10 anos e meio de programa Consciência Humana, eu nunca fui limitado naquilo que eu disse, e sou muito feliz de hoje poder falar isso, em 10 anos e meio, fazendo um programa que mexe com conduta, com ideias, que não é fácil você fazer um programa como Consciência Humana, em 10 anos e meio, nunca houve nenhuma censura a uma reflexão que aqui foi dito, houve discordância, houve divergência, houve, não concordo, mas ninguém nunca me disse, não falo, e eu agradeço muito a TV Assembleia. Esse foi mais um programa Consciência Humana, um programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de um mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo, mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho